A CIDADE NO BRASIL Anamira, edição de sexta-feira Concluindo a semana Com o pé, Léo Eu tô aqui, ó, na 5 Com o pé, direito E assim eu espero Quer ficar ligado na programação da TV em Tempo? Quer ficar ligado na programação do Anamira? Faz o seguinte, anota os nossos números aí 993276649 É o nosso WhatsApp Manda denúncia, foto, vídeo Tudo que você quiser pra mostrar a realidade Do que tá acontecendo na sua comunidade No seu bairro, na sua cidade Se você quiser entrar ao vivo pra falar comigo Aqui, ó, 33073950 Final 51, final 512 Vambora, meu povo, que tem muita informação Sobre tudo aquilo que aconteceu Ontem à noite Ontem à tarde, principalmente, ó Hoje pela manhã Vem comigo que tem muita informação, meu diretor Olha só, meu povo, um projeto de lei Foi aprovado no Senado E esse projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro para proibir A substituição da prisão Por pena restritiva de direitos No caso de homicídio culposo E lesão corporal culposa Isso é provocado por motorista Sob efeito de álcool ou drogas O crime é considerado culposo Quando não é intencional Atualmente, segundo o Código Penal As penas de prisão Podem ser substituídas Por penas alternativas Em casos de crimes culposos Independentemente da sentença Ao texto será analisado Pelas comissões de viação e transportes E da Constituição e Justiça de Cidadania E depois seguirá para o plenário Luiz, sobre o que é que tu tá falando? O que eu não entendi foi nada Parece que tu falou em inglês comigo Vamos lá A pessoa que é envolvida Em um acidente de trânsito Que vitime alguma outra pessoa Tá certo? Ela tem a alternativa De financiar o crime Ou seja, ela pode pagar uma fiança E sair da prisão É isso aí da prisão Só que meu amigo Quando ela sai da prisão A pessoa que está envolvida no acidente Ela não volta Já foi É uma perda para a família É uma perda para a família Ou seja, esse tipo de crime Quando a pessoa está alcoolizada Ou quando está sob efeito de drogas Ela consegue financiar Pagar a fiança Financiar não, né? Pagar a fiança e ser liberada Só que com esse novo projeto de lei No Código de Trânsito Que ainda vai estar sob votação No plenário Já passou pelo Senado Agora vai para o plenário Para a votação Nesse tipo de situação O camarada pode ser preso E o crime pode ser inafiançado Ou seja, a pessoa vai pagar Na prisão Então é essa a proposta É esse o projeto de lei Que está sendo votado Agora eu quero abrir a enquete No Facebook para você Coloca aqui, meu diretor A enquete é a seguinte Você concorda que motoristas Sob efeito de álcool ou drogas Devam ser presos Se envolvidos em um acidente Que provoque a morte de alguém Vai lá no Facebook Tá aí, ó Facebook TV em Tempo A nossa enquete vai ser lançada agora Você que me assiste Pela live Já faz a sua votação Nossa enquete acabou de subir aí, ó Tá certo? Você está acompanhando ao vivo aí Tá aí, ó O nosso Facebook TV em Tempo A pergunta já está lá Você concorda Que motoristas Sob efeito de álcool Ou drogas Devam ser presos Se envolvidos em acidentes Que provoquem a morte de alguém Se sim Vai lá Se não Também vota lá E faz o seguinte Comente lá também Tá certo? Comente lá também Muito obrigado Você que já me acompanha Pela live Tá certo? Muito obrigado Já tem já, meu diretor? Está aqui, ó O pessoal já está votando aqui, ó Então faz o seguinte Vá lá Nos acompanhe Pela live Mas faça a sua votação Também Tá certo, então? Vamos de informação, meu diretor Podemos mudar de assunto? Vem cá comigo, ó O Vanderlei Modesto Vai trazer informações De um homicídio Que ocorreu lá no bairro da Betânia Na tarde de ontem Dois, meu povo Foram baleados Foram baleados Foram baleados E um acabou morto Coloca na tela aqui O crime aconteceu Por volta de meio-dia Da última quinta-feira Aqui no canto da rua 31 de Maço Com São Jerônimo No bairro da Betânia Zona Sul de Manaus A história que nós sabemos É que o Moacir Que morava Aqui nesta casa E um amigo dele de infância O Bafo Como é conhecido Estava Em uma lan house Ali onde vem passando Aquele homem de amarelo Com a camisa da seleção brasileira De lá O Bafo ligou Pro Moacir Disse Moacir Vem aqui no canto da rua Que eu quero falar contigo E quando chegou bem aqui Onde tem a marca De sangue Um homem Que também estava na lan house Veio descendo Atrás do Bafo Quando o Bafo Estava conversando com o Moacir Este homem Chegou Sacou de uma arma E deu vários tiros Três tiros Atingiram o Moacir E o Bafo também Foi Atingido O Moacir Morreu No SPA Aqui da zona sul E o Bafo Foi conduzido Até o 28 de agosto Onde está Em estado Grave De saúde Até o momento A polícia Não sabe precisar Qual foi o motivo Desse crime Porque Que este homem Chegou e executou Tirou a vida Do Moacir E atirou também Num amigo de infância Do Moacir O Bafo As investigações Continuam Nós temos aí A triste imagem Para a família Do Moacir Dele no chão E também Dele morto As imagens São de Pedro Paulo Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Muito obrigado Vanderlei Modesto Olha só o que está acontecendo A zona sul Está voltando Depois do acontecimento Dezessete mortes Que aconteceram lá Em uma disputa De tiros Na verdade Foi uma troca de tiros Com a polícia Bethânia Passando por essa situação Quero dizer o seguinte Para você Nós não sabemos O momento Em que situações Como essas Vão acontecer Ou vão aparecer Por isso É necessário você Morador da zona sul Zona leste Zona oeste Hoje em todas as zonas Tem alguém Que pertence A uma facção criminosa Em todas as zonas De Manaus A gente sofre Com a dificuldade De segurança pública O importante É você estar prevenido O importante É você Tomar cuidado Está certo Evitar Certas aglomerações Evitar Sair tarde da noite Isso aqui aconteceu À tarde Aconteceu à tarde Lá na Betânia Mas você pode Se prevenir Para evitar Qualquer tipo De situação É muito Importante Você Manauara Está certo E você Do interior do estado Que me assiste Pelo Facebook Olha só o que acontece Durante a tarde De ontem Isso aí aconteceu Eu espero que a delegacia Em homicídios Sequestros Especializada Em homicídios Sequestros Possa assim Elucidar esse caso Né E possa descobrir A motivação Desse crime Minha gente Olha só O que eu vou te contar Agora Ele estava Próximo De várias pessoas Ali no local Muita gente Estava aglomerada Ali Ao lado dele E eu fico Me perguntando Se o tiro Se o tiro Que pegou nele Se o tiro Se pegaram nele Se pega em outra pessoa Se pega em uma criança Se pega em E uma senhora E outros envolvidos Ali Vamos lá Traz aqui pra mim De novo Enche a tela Isso Enche a tela Aí Gisele Mostra A parte Em que está Aparecendo Várias pessoas Para a gente contar Quantas pessoas Tinham ali Olha aí Parou aí Parou aí Gisele Aí Isso Uma, duas, três, quatro, cinco No alto do seu vídeo Uma, duas, três, quatro, cinco Aqui no meio Seis com uma outra mulher Né Então gente Já temos onze aí Doze, treze, quatorze, quinze Dias em seis pessoas Só no momento Dessa gravação aí Eu tô aqui Não, vou ficar aqui Nessa aqui Nessa aqui Isso Vou ficar na quarta Quase vinte pessoas Só no momento Pra ajudar A colocar o camarada No carro Parar de movimento Próxima feira Dessa organização Dessa organização criminosa Dessas organizações criminosas Que estão atuando Aqui em Manaus Em todo o estado Do Amazonas Vem pra cá Comigo Olha só Na noite desta quinta-feira Um homem de 33 anos Foi morto com dois tiros Após ser perseguido Por dois homens Em uma motocicleta Isso aconteceu no bairro Distrito Industrial 2 Na verdade Bairro Distrito Industrial 2 Na zona sul de Manaus Ainda na zona sul Quem conta os detalhes É o repórter Vitor Massulo Na tela Nossa equipe de reportagem Está no local Onde mais um homicídio Aconteceu na capital Do Amazonas Essa é a rua Bambuzinho Que fica no Distrito Industrial 2 Zona sul de Manaus Um homem identificado Como Emanuel Nogueira Silva De 33 anos Morreu com dois tiros Na noite desta quinta-feira De acordo com informações Dos policiais militares Da quarta Companhia Interativa Comunitária Que atenderam A ocorrência policial A vítima teria sido Perseguida nesse local Ele foi alvejado Com dois tiros O tenente Ferrari Da quarta Cicom Passou mais detalhes Da ocorrência As informações que a gente tem Foi a denúncia Que a gente recebeu Da empresa Do vigilante Informou que Ele estava sendo Acompanhado Por outro MT E ele escutou Os disparos De arma de fogo E o rapaz Estava ali no chão Situação gente Vou aqui na Na quatro Deixa eu explicar Para você Um negócio Quando crimes São parecidos Como esse Crime de execução Nós Já imaginamos Uma possível Motivação Que seja Acerto de contas Mas ainda assim Olha só Vamos lá Vem pra cá Comigo Distrito 2 Distrito 2 Zona Sul De Manaus A gente sabe Que é uma área De pouca movimentação Durante a noite A escuridão Toma aquele lugar Distante Das áreas Movimentadas De Manaus Eu não entendo O que a pessoa Estava fazendo lá No meio da escuridão Depois me aparece Sendo executada Impossível Acerto de contas Tá certo? Vou ao vivo agora Meu diretor Vamos fazer o seguinte Nós vamos ao vivo agora Com quem meu diretor? Com quem? Com a barbara mitosa? Olha só Vem pra cá Comigo na 3 Aqui, Léo O corpo de um professor De 47 anos Que estava desaparecido Desde a última Quarta-feira Foi encontrado Na madrugada de hoje Enterrado No quintal De uma casa Lá na zona norte Da capital A Bárbara Está no velório Desse professor Tá certo? Ela vai entrar Traz os detalhes Agora pra mim Bárbara Conta o que você Já sabe por aí Como é que está A família Nesse momento Olá Luiz Bom dia Bom dia Bom dia pra você Que acompanha o programa Na Mira Luiz aqui É o clima de comoção Mesmo Viu? Os familiares ainda Não chegaram O corpo do professor Antônio Genivaldo Lacerda Ainda não chegou Ele deve chegar Entre Daqui a pouco Né? Em instantes Mas assim Luiz As pessoas que Trabalhavam com ele Como ele era gestor Da escola Há oito anos As pessoas Conversei aqui Com os colegas dele De trabalho Todos muito comovidos Porque falaram Que ele era Um excelente profissional Realmente um gestor Que fez toda a diferença Na escola Aqui Na escola Francisco Pereira De Araújo Que fica Aqui no bairro Flores Então assim A comoção é muito grande Viu Luiz Todos na expectativa De que o caso Também Seja elucidado Que também A polícia civil Possa prender Todos os autores A gente sabe Que tem um Que já está preso Que é o Everton De Araújo Ele já está preso Inclusive Foi ele que indicou Onde estava o corpo Do diretor Lá no rio Pioreni No bairro Terra Nova Então O sentimento Aqui Luiz É realmente esse É de dor É de comoção Mas também De revolta E daquela sede De justiça Para que a polícia Possa prender Os autores E também Possa entender O porquê Que fizeram isso O porquê Que mataram De forma tão cruel Esse diretor Essa pessoa Que todos aqui Dizem Que não é porque Infelizmente Ele morreu Mas que porque Realmente era Um bom profissional Era realmente Uma boa pessoa Um trabalhador E ninguém Inclusive A gente Vê que A movimentação É grande Também Luiz Porque os alunos Eles querem Também participar Desse velório Porque os alunos Gostavam muito Desse gestor Ele era realmente Muito querido Não só pelos colegas De profissão Mas também Pelos alunos Daqui a pouquinho Os familiares Devem estar chegando Junto com o corpo dele Para poder ser velado Aqui para que eles Possam prestar As últimas homenagens A esse professor A essa pessoa Que trabalhou aqui Oito anos Nessa escola Aqui no bairro Flores Na zona norte Da capital A gente tentou Falar Gravar Entrevistas Falar com as pessoas Mas elas estão Muito comovidas Com toda essa situação E preferiram Não falar com a gente Mas a gente vai Continuar acompanhando Viu Luiz E a gente traz Mais informações Durante a programação Da TV em Tempo Volto com você Qualquer novidade Bárbaro Mitoso Pode chamar Que você entra ao vivo Aqui com a gente Tá certo? Olha só Mais um profissional Que morre Na mão De criminosos Bandidos Aí você vai perguntar Qual a motivação Só tem uma coisa Que hoje tira a vida Das pessoas De maneira cruel Droga Tráfico De drogas Não estou dizendo Que ele era envolvido Não A minha suspeita A minha afirmação É em dizer Que muitos Desses criminosos Que vitimam Aí profissionais Pessoas do bem Pessoas que fazem Alguma coisa Por essa sociedade É pra pagar a droga É pra sustentar o vício Nós estamos vivendo Em um mundo Em que poucas pessoas Estão fazendo a diferença De forma inteligente E o destino Delas Muitas das vezes É esse aqui Marginal não morre fácil Não Marginal não morre fácil Pode dar cinco tiros No marginal Que ele continua vivo Agora dá um No pai de família Dá um Em alguém que trabalha Dá um Em alguém que dá o sangue Pela família Morre Nesse caso Um caso cruel Era uma pessoa Que fazia a diferença Onde estava Era um grande profissional Era uma pessoa Querida pela família E que infelizmente Morreu dessa forma E aí vai ter gente Que vai achar normal Ah Luiz Isso é normal Não Você não pode aceitar Uma coisa dessa Você aí de casa Você não pode aceitar isso Não pode aceitar Que seja normal Pessoas Que fazem a diferença Na sociedade Morrerem dessa maneira Marginal Escolhe entrar Para essa vida Aí sim Agora gente De bem Não concorda Meu povo Eu vou para um rápido Intervalo Daqui a pouco Eu te explico Por que eu estou Com esse negócio Na mão aqui Tá certo? Não sai daí Já já eu volto Pelo amor de Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto